Música E a gente vai aqui assim, vamos fazer um som pra vocês, vamos fazer um som pra vocês, vamos dar uma verdade, vamos te abraçar o meu bem, vamos deixar a população do meu bem, vamos lá! Música Pode cantar juntinho, tudo bem, vamos lá! Música 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 Esse povo que vem só faz o povo e me saqueia de prazer E nem há esse juízo que eu peço de juízo Que me sobe com a igreja Não é que eu não queira ser só de você Eu sou a caixão É que a hora não vai desatar de nada Foi pra fora e canta assim! Assim dá vontade de falar e soca a dor Foi pra fora e canta assim era um ruído Foi pra dentro não vai desatar de nada Eu sou a caixão É que eu não dedico a ele Amém! Me deixou mais um corpo e me acendei a mim com você Me ganhou os chuchus que no resto me dizem E me salva muito inteiro Não é o que eu não quero, não sei nem você Se estou no chão Veste-me agora, casada, casada, casada A decisão As quintalas das casas, jogando no lugar E fora tudo se entende Baixo no seu armazinho, pra mim, eu me dirigia No seu braço e me ver Os tirados da cidade, jogando no lugar E fora tudo se entende Baixo no seu armazinho, pra mim, eu me dirigia No seu braço e me ver Canta sim, faz-me na matabita Canta só, semir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL